Música Não. Ah, desculpa. Tá bem aqui, sabe? E o cabelo? Tá voando muito? Tá. Não tem nenhum fio muito pra cima? Tipo... Ai, meu Deus. O vento tá atrapalhando. Ih, e o vento? Ah, então, né? E agora? Tá ventando. Ai, cadê? Tá atrapalhando. Música I'm so scared. I just want to apologize to Mike's mom And Josh's mom And I'm sorry to everyone It's very naive I am so, so sorry For everything that has happened I'm Juliano Campos I'm a technician here in Ribeirão Preto And I'm going to show you a little bit more of the AD Come with me Olá, tudo bem? O meu nome é Juliano Campos Eu sou assistente técnico da VALTER Na região de Ribeirão Preto E eu vou estar mostrando para vocês Um pouquinho da AD Instrumentos Cirúrgicos Vem comigo O meu nome é Juliano Campos Vai começar o Show do Milhão E agora vamos ver Quem é que vai participar do concurso de perguntas e respostas E quem é que poderá ganhar hoje Um milhão de reais O seu setor aqui é o setor de? Unidade de injetora Unidade de injetora Qual é a resposta certa? Dei, de mim, a resposta O meu nome é Juliano Campos Foi um milhão de reais Um milhão de reais Um milhão de reais Bem, 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 ok, bom, ok, bom, ok, bom, em nome da Valter Network quero agradecer aqui ao Mariano, a empresa indústria reunidas Colombo, pela oportunidade de a gente estar podendo aqui falar com você, ok? Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado.